A mãe de uma menina de 5 anos tirou a vida dela e não parou por aí. Em seguida, com um instrumento cortante, ela desconectou olhos e língua e em seguida mastigou, tentando engolir. Olá, eu sou o Cid, o brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico, mas confesso, não estou conseguindo preparar nem o meu. As imagens foram tão fortes que um policial civil que atendeu a ocorrência disse que os seus mais de 20 anos de experiência não foram o suficiente para evitar que ele entrasse em estado de choque. O crime foi descoberto pelo avô da garota, que achou estranho a mulher e a menina estar presas dentro de casa. Ele chamou e ela disse que estava no banho. Ele decidiu olhar pela porta de trás e viu marcas de líquido vermelho. Foi então que ele decidiu arrombar a porta e se deparou com a mãe, rezando sobre o corpo da menina. A polícia foi acionada e a mulher foi presa em flagrante, mas logo foi apurado que ela tem transtornos mentais. Porém, em 30 anos, ela nunca havia apresentado comportamento violento e estava tendo até uma redução nos medicamentos, pois o acompanhamento psicológico estava tendo bons resultados. O caso aconteceu em 2021, no município de Maravilha, que fica no sertão de Alagoas. O caso aconteceu em 2021, no município de Maravilha, que fica no sertão de Alagoas.